E aí, pessoal, voltamos, olha só, agora com o grande portal, né, The Great Gate, portal, portão, como preferirem. E é isso, ó, cada um que a gente vai passando, ele vai abrindo o próximo e cada vez o jogo vai ficando mais difícil. Eu lembro que na época se falava muito que era um joguinho de criança, eu lembro que eu zerei ele, cara, e olha, as últimas fases são quase impossíveis. Essas aqui, principalmente, que começam já a ficar com uma dificuldade maior, comparado com as duas primeiras que foram a mão com açúcar, essa aqui já começa a ter dificuldade, por quê? Ele já tem que se segurar nessas caixas, já tem que pular, ó, e vai ter uns negocinho aqui, ó, tem que cuidar sempre para pegar as coisas que estão em cima. Tem as tartarugas, tartaruga pode pular em cima dela, eita, ali, ó, caí. A tartaruga pode pular em cima dela e usar ela como, tipo, um trampolim, né, para alcançar algumas coisas é necessário não jogar a tartaruga para longe, e sim, só. Como eu falei, eu não vou cortar, não vou editar o vídeo, vou deixar, se eu morrer 10 vezes, eu vou deixar morrendo 10 vezes, não tem problema. Até porque é o que acontece com o player comum, né, quando a gente vai jogar. Ó, você pode vir pular em cima dela e usar ela como trampolim, aí depois você pode... Eu, tipo, meio que me afobei ali, né. Aqui é aquela rodeada nela. Ali não tinha o que fazer, era o único jeito de passar, era assim. Esse macaquinho é muito sacana, bom, macacos tem um... Né, quem assistiu vários filmes sabe quanto macaco é um bicho sacana, né. Então, aqui não é diferente. Ó, a gente tem que sempre aproveitar as sequências, né, olhar um pouquinho antes a situação. Aqui já começa a ficar lascado, porque você tem que bater nisso aqui, e ele tem um tempo, ó. Tá vendo, eu vou sair de cima dele, ele tem um tempo, ele vai voltar à posição original depois de um tempo, ó. Tá vendo? E aí, se você cair lá de cima, tu tem que fazer tudo de novo, mano. O jogo não te perdoa, não tem aquele negócio... Ó, vamos pegar aqui o... Para não precisar fazer de novo. O bom que a tartaruga é lenta, então dá tempo de fazer o que precisar, ó. Dá tempo de pular nela, bem tranquilo. Tem algumas partes que você pode entrar também. Quem lembra do macaquinho, numa noite o museu sabe o quanto macacos são irritantes, né. Ó, aqui eu tenho que usar ele como trampolim para pegar aqui, ó. Tá vendo? É aquilo que eu falei, ó. Você tem que prestar atenção. Aqui tem a planta. Vamos jogar ela e aqui já começa a ter um... Negócio, ó. Você tem que ter cuidado no passar, ó. Tá vendo? Tem horas que não é só avançar. Você tem que parar, olhar, analisar. Muito importante também pegar todos, ó. Essa mulherzinha funciona da seguinte forma, cara. Ela é chata. Tem que vir pular. Ó, senão ela te toca para trás, ó. Tem que pular em cima dela certinho no tempo para conseguir jogar ela para longe, mano. Porque senão ela fica te empurrando e muitas vezes ela acaba te derrubando, velho. Ó, isso aqui dá para ver que é tipo um limo, né. Vai te tocar para trás, então tem que ir com cuidado. Aqui ele vai deslizar para cima, tem que ir pulando e vem até a ponta. Sempre cuidando porque às vezes passa um mínimo detalhezinho ali e você fica meio que sem saber o que fazer. Mas ele é um jogo basicamente 2D linear, né. Que é aquele jogo que tu vai avançando e vai passando as fases. Ó, a mulherzinha que eu falei de novo. Às vezes é bem fácil. Às vezes tu acerta de primeira. E às vezes ela fica te empurrando. Aqui agora começa, ó, mais dificuldade. Que nem eu falei, ó. Tem um negócio que pega fogo ali, ó. Não pode pular que senão morre. Aqui tem que ficar esperando ele abaixar. Abaixou, vai. Mesma coisa para o próximo, ó. Tá vendo? E aqui a gente pegou o terceiro. Novamente abre uma fase extra, ó. E isso é bacana, cara. Isso que fazia a gente ter muita vontade de jogar. Porque era sempre aquela questão de descoberta, né. Vá, vamos... Ó, aqui por exemplo. Pegou ali. Três segundos para avançar. Aqui a gente tem que ver se tem alguma coisa antes de pular ali, ó. Olha, basicamente parece que não, né. Mas vamos... Olha lá, pulei lá em cima, mano. Eu nem sabia que dava pra pular ali em cima. Não me pergunte como eu consegui pular lá em cima. Tirei ali. Eita, agora complicou pra mim, hein. Duas vidinhas aí. Tamo com três. Onze caixas aqui. Foi fácil. Mas tem uns que tu tem que olhar antes de pular. Porque sempre fica faltando alguma coisa. Pegamos três vidas aqui. Já ficamos com dezessete. Mas... Não se enganem. Essas dezessete vidas é muito pouco dependendo da fase que você vai passar. Peraí. Vamos esperar. É o tempo certinho de passar. Ficou faltando oito caixas e o cristal. Então, fazer o quê? Paciência. Depois a gente rusha. Ficou faltando algum lugarzinho. Alguma coisa que a gente não pegou. E a mesma coisa. A gente vai finalizando. E depois a gente tenta fazer um. Onde dê pra fazer com todos eles, né. Pegando tudo que tem no mapa. Faltou oito caixas. Bastante caixa. E aí Eu estava um bom tempo querendo fazer esse detonado do Crash. Tendo o Resident Evil 2 Remake pra fazer. E ainda tem o do Shadow of Tomb Raider que eu tenho que finalizar. Bom, a próxima fase é Boulders. E pode ver que a ilha é bem grandinha. Tem bastante fases ao redor dela ali pra fazer. E é isso, gente. Obrigado aí. E não esqueçam de se inscrever no canal. Deixe o likezinho. Ative o sininho pra receber as notificações do canal. Acompanhe nossas lives também. Tamo junto e até mais.